Celso, bom dia. Hoje tem bastante trabalho aqui na Patrulha do Consumidor. Daqui a pouquinho nós vamos ver a revolta de uma dona de casa que pagou quase 300 reais para consertar uma máquina de lavar. Só que a assistência técnica não resolveu o problema e nem devolveu o dinheiro dela. O que está acontecendo com ela? Então, o problema dela começou na parte do comando dela. Como o técnico que veio falou que era a placa. Quantas vezes você já pediu para ele vir aqui, ele já levou a máquina, já tentou resolver o problema? Três vezes. Fora as vezes que ele esteve aqui para ver que realmente estava tendo um problema na máquina. Hoje, segunda-feira, na nossa Patrulha do Consumidor, nós vamos mostrar a revolta de uma dona de casa. A Samira, ela contratou o serviço de uma assistência técnica para consertar a máquina de lavar. Mas apesar de várias tentativas, o problema não foi resolvido. E cansada de ser enrolada, agora ela quer o dinheiro de volta. E o Celso Russo Mano, ele foi pessoalmente tentar resolver o problema dela. Olha só. A Patrulha do Consumidor está chegando no Jardim Nazaré, zona leste da cidade de São Paulo. Divisa do Itaim Paulista com São Miguel. Para atender ao chamado da Samira. A Samira vive um problema com a sua máquina de lavar. Contratou o serviço de um técnico para resolver um defeito que a máquina tinha, um defeito na placa. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. O problema todo é que ela está dentro da garantia. E qual garantia é essa? A garantia de serviço. Pois é, quando se fala de garantia, não é só a garantia do fabricante. É a garantia também do conserto do produto ou até garantia do serviço. Neste caso, especialmente, você tem dois tipos de garantia. Em relação à peça que foi trocada e em relação ao serviço que foi prestado. O técnico diz para ela, olha, fica tranquila. O seu problema é a placa da máquina de lavar. Se eu trocar a placa, a máquina vai ficar boa. Só que a máquina não ficou. E ela vem insistentemente pedindo ajuda para que ele resolva o problema. Só que todas as procuras que ela fez com o técnico não surtiram efeito. A Samira está chegando. Você pediu socorro da Patrulha do Consumidor, não foi? Pois é. Você está vivendo um problema com a sua máquina de lavar. O problema todo é que a Samira, de acordo com o que ela contou para a gente, dá licença. Tudo bem? Tudo bom? Você sofreu um acidente e tem um problema no seu braço. Sim, tenho sim. E aí você não pode esfregar a roupa. É, eu não tenho mais força no braço para torcer, então eu preciso muito da máquina. E você ganhou alguns anos atrás uma máquina de lavar da sua mãe. É essa máquina de lavar que já está fora da garantia do fabricante que está dando problema. Isso. Só que está dentro da garantia do serviço, correto? Correto. Você tem algum documento que ele te deixou? A única coisa que ele me deixou foi esse cartãozinho aqui. Olha, aqui tem um cartão, né? Cartão Nova Brasil, assistência técnica, geladeira, máquina de lavar, forno de micro-ondas. E aqui atrás ele pôs cartão garantia, garantia de 180 dias. Está aqui o tipo de máquina de lavar, o modelo e o valor que ele cobrou de R$290,00 pela troca da placa. Só que você acha que ele não trocou a placa. Ah, eu tenho certeza, porque continua dando os mesmos problemas de antes. Não tem como ter trocado o posto uma placa nova e continuar dando o mesmo problema, concorda? Vamos ver a máquina? Vamos sim. Vamos lá. Essa é a máquina? Sim, essa é a máquina. O que está acontecendo com ela? Então, o problema dela começou na parte do comando dela. Como o técnico que veio falou que era a placa. E o que acontece? Tanto é que ela está parada onde ela parou a última vez a lavagem. Ela faz todo o processo. Quando para no enxágue, para enxaguar, recentrifugar e terminar o serviço dela, ela para e desliga. Quantas vezes você já pediu para ele vir aqui, ele já levou a máquina, já tentou resolver o problema? Três vezes. Fora as vezes que ele esteve aqui para ver que realmente estava tendo um problema na máquina. Pois é, o quadro de defesa do consumidor é muito claro em relação ao produto. No caso aí, é a placa. A placa é nova. A máquina de lavar, ela é uma máquina usada. Mas a placa é nova. Então, a placa tem garantia de 90 dias de acordo com o quadro de defesa do consumidor. Isso está no artigo 26 do quadro de defesa do consumidor. E o serviço também tem 90 dias de garantia. Só que ele, nesse documento aqui, ele deu 180 dias de garantia. Não precisou nem chegar nos 90 ou nos 180. A máquina deu problema logo na primeira semana. No primeiro dia que a máquina voltou do conserto, deu problema. Ele já levou de volta no dia 20. Como é que você está fazendo? Você tem o problema do acidente no braço e não pode lavar as roupas na mão. Como é que você está fazendo? Bom, com o auxílio da vizinha e da minha mãe. Aí eu peço para ela centrifugar. Eu bato no tanquinho, que eu tenho o tanquinho de lavar roupa. E ela centrifuga e faz o restante do trabalho na máquina dela. Você ganhou um enfeite aqui depois do conserto. Pois é. E o dinheiro que é bom? Pois é. Está lá. Está lá. 290 reais. E foi pago à vista da maneira que ele pediu. O problema é que ela está sem emprego. 290 reais está fazendo uma tremenda falta, considerando que a máquina está parada. Vamos até lá? Vamos sim. Então vamos lá. Bom, nós estamos chegando agora na mesma rua que a Samira mora. A assistência técnica aqui. Você passa aí todo dia praticamente? Praticamente todos os dias. Todos os dias. E não adianta, olha. E não adianta pedir. Ele diz que vem, que vai arrumar. Mas arrumar que é bom, nada, né? É aqui. O último prazo foi de uma semana. É aqui? Sim. Tem alguém? Quem é daqui? Quem é daqui? Por favor. Celso Russo Mano, eu acredito que o argumento da assistência técnica tenha sido um bom argumento pra justificar como é que faz um serviço pra Samira. Diz que consertou, a máquina volta pra casa e volta com o mesmo problema. Que, Celso, é algo que diz respeito a todo mundo, né? Quem é dona de casa, quem tem geladeira, quem tem fogão, micro-ondas, máquina de lavar. Todo mundo, alguma vez na vida... Serve pra qualquer eletroeletrônico ou eletrodoméstico. Já passou por um problema de ter que acionar a assistência técnica e muita gente também já teve muita dor de cabeça. Então, veja o que aconteceu quando o Celso Russo Mano chegou na assistência técnica, que não conseguiu consertar a máquina de lavar da cliente. Olha só. Bom, nós estamos chegando agora, é na mesma rua que a Samira mora, a assistência técnica aqui. Você passa aí todo dia, praticamente? Praticamente todos os dias. Todos os dias. E não adianta, olha. E não adianta pedir. Ele disse que vem, que vai arrumar, mas arrumar que é bom ou nada, né? É aqui. O último prazo foi de uma semana. É aqui? Tem alguém? Quem é daqui? Você? Por favor. Ele é o... Ele é o filho do Otacílio? Uhum. Qual é o nome dele, sabe? Ai, não sei. Tudo bem? Você é o filho do Otacílio? Como vai? Como é seu nome? David. Tudo bem, David? David, você conhece a Samira, né? Conheço, conheço. Ela está reclamando pra gente de que vocês foram lá consertar a máquina dela, ficaram de trocar a placa da máquina, não foi isso? A placa. E que não ficou boa. Diz que ela tem pedido insistentemente pra arrumar e vocês não arrumaram até agora. Então, se vocês não arrumarem, vocês têm que devolver o dinheiro pra ela, correto? Não, sim, claro. O que está acontecendo? Que, na verdade, quem mexe com esse setor assim é meu pai, né? Eu mexo mais com a parte técnica. E no momento ele não se encontra. Mas a parte técnica qual é? Porque é uma placa, a placa é parte técnica. Sim, a gente pegou e trocamos a placa, que nem a gente mostrou pra ela, trocamos os timer. Mas também, essa máquina, ela não é TR-10, dá muito problema no chicote. E faltaria trocar o chicote. Só que eu acredito que ela e meu pai, não sei, não teve falta de comunicação. Então, mas deixa eu te explicar. Vocês fizeram um orçamento, não fizeram? Sim, sim. A partir do momento que vocês fazem o orçamento, o que está valendo é o orçamento. Se no meio do conserto vocês erraram e ia crescer alguma coisa, vocês têm que ir lá, resolver o problema e assumir a responsabilidade. Sim, claro. O que não pode é, olha, no meio do caminho, eu troquei a placa, agora a placa não é o problema, não é a placa, o problema é o chicote. E aí, agora quer cobrar dela mais dinheiro pra resolver o problema. Aí não dá, né? Vocês deram garantia, inclusive, tá aqui, né? Uma garantia de 180 dias e nem está dentro da garantia de vocês, ainda está na garantia legal. Olha o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Tá dentro da garantia legal, que é a garantia estipulada por lei, né? Olha só. O direito de reclamar pelos vícios, vícios são defeitos, né? Aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias se tratando de fornecimento de serviço ou de produtos duráveis. O serviço de vocês é durável, a máquina de lavar é um produto durável. E aí o Código de Defesa do Consumidor vem mais além e diz assim, ó. A garantia legal, que é a garantia de lei, né? A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso e é vedada a exoneração contratual do fornecedor. O que significa que vocês não podem se exonerar da obrigação de resolver o problema. Como é que faz? Vamos resolver? Então, na verdade, como eu expliquei pra você, essa parte, quem resolve o meu pai, ele não está no momento. Pega o seu celular, liga pra ele. Eu acredito que ele não vai atender porque ele foi buscar um pessoal em Caraguatatuba, mas vamos tentar. Vamos tentar resolver, senão eu vou dar o prazo de sete dias pra você resolver o problema, sob pena de não resolvendo, vocês devolveram o dinheiro pra ela. Ela está em todo direito. E até pra mostrar que a empresa é séria, não é verdade? Com certeza. Se a Max não tivesse consertada, eu indicaria, por que não? Eu moro no bairro aqui há três anos, nunca tive problema nenhum e, de repente, acontece. Eu não quero ter ele sendo o meu vizinho, não quero ter problema, não. Eu apenas quero que seja consertada, de fato, a máquina. Alô? Alô? Oi, Tacílio, como vai? Tudo bem? Tudo, Celso. Então tá bom. Tacílio, nós estamos aqui com uma reclamação do conserto da máquina de lavar da Samira. Ela está alegando que a máquina não ficou boa, está dentro, inclusive, do prazo de garantia que foi dado por vocês e da garantia legal que estipula o Código de Defesa do Consumidor e ela quer uma solução pro problema. Ela quer o conselho da máquina e que ela funcione da maneira que deveria, de acordo com o orçamento que vocês fizeram, que nem foi por escrito, deveria ter sido, como manda a lei, né? Foi verbal, mas ela acreditou e ela está aqui reclamando. Como é que a gente faz pra resolver o problema? Nós conversamos no HATS, esses dias atrás, e eu não liguei e me devolviu o tiro pra ela. Só que eu pedi pra ela, pra me deixar olhar a máquina. Não, ela vai deixar. Eu conversei com ela sobre isso. Ela vai deixar você olhar a máquina e tentar solucionar o problema como manda a lei, tá? A lei estabelece 30 dias pra resolver o problema do vício, né? Tá no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Esses 30 dias já até passaram, né? Do dia do conserto, que foi o dia 25. Mas ela está disposta a te deixar olhar a máquina e consertar o problema. E a gente volta aqui depois pra dizer que você resolveu, que está tudo bem. Ô Celso, se te entregar e devolver o dinheiro, não teria melhor? Veja, ela fica a critério dela aqui. Você quer o dinheiro de volta ou quer que ele resolva o problema? Eu preferiria o dinheiro de volta. Ela prefere o dinheiro de volta. Ô Celso, deixa eu te perguntar uma coisa. Mas também eu tenho o direito de retirar a máquina e fazer o conserto. Tem, tenho o direito de retirar a máquina e fazer o conserto. Eu sinceramente preferiria, já que está na sua mão, que você consertasse e eu voltasse aqui pra mostrar que você é um bom técnico, né? Que a sua empresa é uma empresa séria e que resolveu o problema dela. Certo, Celso. Então diga assim, nós vamos retirar a máquina e vamos fazer o conserto. Tá bom. E aí eu te dou um prazo de uma semana e a gente volta aqui pra mostrar que resolveu, tá bom? Uma semana, quantos dias? Sete dias? Sete dias. Então tá combinado então, Celso. Tá? Vamos consertar a máquina. Tá bom. Então amanhã você retira ela? Amanhã você retira ela? Não, eu retiro hoje ainda. Hoje ainda. Eu vou voltar hoje ainda, eu retiro. Tá ótimo. Tá bom, Celso. Tá bom. Eu agradeço, muito obrigado. Obrigado você, tá? Bom, obrigado, viu? Nós falamos com a Tassilho, você ouviu. Ele vai lá, retira a máquina, conserta. E depois a gente volta pra mostrar que resolveu. Se não resolver, se não conseguir consertar, devolve o dinheiro. Ok. Vamos cumprir o que a lei diz, tá bom? Sim, com certeza, é o que eu quero. Tá bom assim provisoriamente? Tá bom. Tá? Tá bom assim, resolve o problema da empresa? Claro, tá? Sim, não tá. Tá bom. A gente volta depois pra mostrar o que aconteceu. Estando bom pra ambas as partes, pelo menos provisoriamente, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor. Essa reportagem foi gravada nessa última sexta-feira. E olha só, o Tassilho passou na casa da Samira, retirou a máquina e deve começar o concerto. A gente vai acompanhar e ver como vai ser a entrega da máquina. Por enquanto, está bom pra ambas as partes, não é isso? Por enquanto, está. Por enquanto, sim. Entregando a máquina arrumada, com a garantia que a lei determina, tá tudo bem. E na semana que vem, Celso? Na semana que vem, você já teve problema de ler receituário médico? Muito. Você consegue ler a letra do médico? Nem o farmacêutico muitas vezes não consegue entender. Ultimamente, os médicos que eu venho me consultando estão escrevendo bonitinho, mas já tive muita dificuldade. Pois é, nós vamos falar a esse respeito. Se você tem uma denúncia pra fazer, se por algum acaso o farmacêutico já te entregou o remédio errado porque não conseguiu ler a letra do médico, tudo isso nós vamos discutir aqui. Qual é o seu direito? Eu acho que é uma falta de respeito pro paciente. Porque, às vezes, tem uma letra tão difícil que você olha e você não... E perigoso. E você vai saber se o médico é obrigado ou não escrever de maneira legível. E olha só, gente, Celso Russomano vai sair daqui meio-dia, vai pro chat, ao vivo, no r7.com. E você sabia que vocês aí de casa, vocês têm muitos direitos? Qualquer dúvida, manda a pergunta pro Celso, ele vai te orientar. Você vai ficar por dentro de todo o direito do consumidor. Então, não esquece, meio-dia ele vai estar aqui ao vivo. Então, até a próxima semana, num assunto que é muito interessante. Todo mundo, alguma vez na vida, ficou sem entender o que dizia a receita porque não compreendeu a letra de um médico. Então, até a próxima segunda-feira. Você vai conhecer seus direitos. Fique por dentro. César, agora é com você.